Fala aí, meus torcedores rubro-negros. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bora ficar ligado, porque hoje eu tô, como todos os dias, estou chegando com 5 grandes notícias pra você ficar por dentro de tudo aqui na edição especial de hoje do Robson do Mengão, em 60 segundos, o melhor canal de informações do mais querido. Já me conta aí quem é você, de onde tá acompanhando o nosso conteúdo, e quanto o Mengão é importante pra você. Deixe seus comentários e diga se tá curtindo as notícias. A gente adora responder sua opinião sobre o que trazemos por aqui. E fica até o final, porque a última notícia vai deixar vocês de queixo caído. Já confira a primeira notícia. Olha isso. Wesley causa revolta durante a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Eu não me conformo. Torcedores não pouparam críticas ao lateral enquanto o jogo seguia empatado sem gols. Semifinal definida. Na noite desta quinta-feira, o Flamengo entrou em campo no Maracanã para garantir sua vaga na semifinal da Copa do Brasil 2024, enfrentando o Bahia. Com transmissão do Bolavi Flamengo, o Mengão chegou com vantagem, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 em Salvador. No fim, o mais querido confirmou a classificação com mais uma vitória por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Mesmo comandado por Tite, o Flamengo teve muitos desfalques. E a nação não perdoou um jogador que quase foi negociado, mas seguiu no elenco. O lateral-direito Wesley. Lateral é criticado. Apesar da boa atuação de Léo Pereira, Wesley foi alvo de críticas de parte da torcida. Embora estivesse jogando bem, um cruzamento errado no primeiro tempo fez com que muitos mudassem de opinião sobre o camisa 43. Abre aspas. Pelo Blue Sky, muitos adeptos do mais querido deixaram clara a sua indignação. 125 milhões foram recusados por esse merdice um. Outro foi na mesma linha. Não pode elogiar. Tinha acabado de comentar que o cara tá bem e ele faz isso, afirmou. Os comentários contra o defensor seguiram. Eu não me conformo. E o Wesley ainda está jogando no Flamengo, dizia um post. Por fim, houve quem não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. Ele só queria jogar a bola pro torcedor, afirmou. E agora? O Flamengo agora se prepara pra enfrentar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O time paulista garantiu sua vaga na quarta-feira ao vencer o Juventude por 3x1. Tite e seus comandados vão mudar o foco para o Brasileirão 2024 Série A. No próximo domingo tem clássico contra o Vasco no Maracanã. Aí na ação. Quero saber de vocês. Acham que as críticas ao Wesley estão exageradas? Ele mandou bem nesse jogo e ajudou na vitória. Ou vocês acham que ele ainda não passa aquela segurança na posição? E a torcida tem razão em pegar no pé? Fala aí, meus rubro-negros. Tô curioso pra saber a opinião de vocês. Mudando de assunto, agora vamos pra segunda notícia. Como assim? Tiago Leifert deixa Pedro de fora ao apontar o melhor atacante do Brasil. Segundo o jornalista, o título de melhor da temporada deve ser dado a um jogador do rival. Opinou. O atacante Pedro tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores do Brasil nos últimos anos. Ídolo do Flamengo, o camisa 9, não poderá continuar ampliando seus números nesta temporada devido a uma grave lesão sofrida durante um treino da seleção brasileira, que resultou na ruptura dos ligamentos do joelho. Após a cirurgia, estima-se que seu retorno só ocorrerá em 2025. Mesmo com mais de 30 gols marcados recentemente, o rubro-negro não é considerado o melhor atacante brasileiro por Tiago Leifert. O jornalista apontou outro astro na posição, que joga em um time rival. Durante uma live em seu canal na Twitch, Tiago Leifert causou polêmica ao deixar Pedro de fora da disputa pelo melhor centro-avante do país. Para o ex-apresentador do Globo Esporte, o título de melhor atacante deve ir para Pablo Veguete. Abre aspas. O Veguete é o melhor centro-avante em atividade no Brasil. O chat quase me matou porque tem o Caleri, o Pedro, mas eu acho o Veguete o melhor. Ele sempre dá um jeito de raspar na bola e o entorno dele é o pior, disse o jornalista. Estamos falando de um São Paulo bem mais arrumado, um Flamengo também. O Vasco sofre mais e ele dá um jeito. Todas as bolas na área ele dá um jeito de acertar, raspar, sem falta. Terminou a análise. Artilheiro do Vasco nesta temporada, o argentino tem entrado números impressionantes com o Cruz Maltino nos últimos meses. Em 39 jogos de 2024, o jogador de 35 anos já marcou 19 gols. Seu contrato vai até dezembro de 2025 e ele pode se despedir do Vasco se não renovar o vínculo. No momento não há informações sobre negociações para a renovação. Aí nação, quero saber de vocês agora, você concorda com o Thiago? Veguete é melhor com o Pedro? Sim, no momento ele é melhor com certeza. Thiago está certo. Ou vocês acham que não, está longe de ser melhor que o Pedro? Fala aí. Quero saber o que vocês pensam. Agora vamos para a terceira notícia. Aí nação. Essa pegou todo mundo de surpresa, hein? Estou aqui de boa esperando para entender melhor essa novidade que acabou de pintar. O campeão da Libertadores está voltando para o Mengão assim que o empréstimo dele acabar em dezembro. O zagueiro tem contrato com o nosso rubro negro até o fim de 2025 e pode ser peça importante para o próximo ano. Então já vamos falar deste retorno, porque quem deve mesmo voltar é o Pablo, zagueiro que foi emprestado para o Botafogo em fevereiro. O cara teve uma lesão muscular séria e não conseguiu uma sequência lá no Glorioso. O empréstimo dele acaba em dezembro e pelo que tudo indica, não vai ser renovado. Com o Mengão, o Pablo tem contrato até o fim de 2025. Ele vai voltar e aí cabe ao clube decidir se vai aproveitar ele ou não na próxima temporada. Vale lembrar que o Pablo já fez história no Flamengo, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022. Apesar disso, ele não foi o zagueiro que a galera esperava, principalmente pela boa fase que teve no Corinthians. Hoje o Flamengo tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, David Luiz e Léo Ortiz na zaga. O primeiro quase foi vendido e tem grandes chances de ser negociado a partir de janeiro de 2025, o que pode abrir espaço para mais um zagueiro no elenco. A temporada do Flamengo até agora não empolga. Beleza, o Mengão levou o Carioca e ainda está na briga por todos os títulos, mas o futebol está longe do que a torcida esperava. A expectativa em cima do trabalho do Tite é gigantesca, afinal, ele já comandou a seleção em duas Copas do Mundo, ganhou tudo pelos clubes e tem uma bagagem enorme no futebol. O contrato dele vai até o fim de dezembro e o futuro é uma incógnita, independente do que rolar até lá. Ainda mais porque o Flamengo vai passar por eleição e um novo presidente assume o clube. Tamo junto, agora vamos aguardar para ver como vai ser a chegada de Pablo. Então na ação, agora quero saber de vocês. Na opinião de vocês, o Pablo seria uma boa para o Mengão. Sim, seria um acerto trazer o jogador novamente ou não? Não faria diferença nenhuma, deveria ficar onde está. Fala aí. Meus rubro-negros, estou curioso para saber o que vocês pensam. Agora confira a quarta notícia. Vamos mudar um pouco de assunto e trazer para vocês. Atenção nação rubro-negra. Por essa ninguém esperava. O jogador revela a proposta do Flamengo 33,8 milhões e explica sua decisão na negociação. O jogador da seleção mexicana destacou a grandeza do Mengão ao falar sobre as conversas. O Mengão está fervendo no mercado de transferências e as movimentações já começaram com tudo. O Flamengo não perdeu tempo e trouxe de volta o querido Michel. Além de fechar com o talentoso Gonzalo Plata, está se preparando para sua grande estreia com o Manto Sagrado. Mas meus amigos, o Fla mirava alto e foi atrás de um nome de peso. Roberto Alvarado, o craque mexicano do Chivas Guadalajara. E aí vem o detalhe, hein? Alvarado, conhecido como El Piojo, em entrevista ao portal Tia Diene, deixou claro que as conversas com o Mengão mexeram com ele. O cara ficou balançado com a chance de vestir o manto mais pesado do futebol mundial. Alvarado explica a negociação. Abre aspas. Conversando com o meu representante, ele comentou que o Flamengo nos procurou. Obviamente isso te faz pensar muitas coisas. É uma liga muito competitiva. Um time que está sempre brigando pela Libertadores e pelo Brasileirão. Iniciou. Porém, o atacante explicou o motivo de não avançar nas tratativas. Mas a verdade é que neste momento estou pensando no Chivas, que é uma vitrine muito grande. E sigo focado em fazer as coisas bem aqui, para poder cumprir meu sonho. De jogar na Europa. A imprensa mexicana ficou de olho na tentativa do Mengão de fechar com o jogador da seleção mexicana. Segundo apurações, a oferta que foi recusada chegou a 6 milhões de dólares. O equivalente a 33,8 milhões de reais. Roberto Alvarado no Flamengo traria criatividade, habilidade técnica e visão de jogo ao meio campo. Se encaixando bem com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Sua experiência internacional e versatilidade também ajudariam tanto no ataque quanto na defesa. Tornando-o uma adição valiosa ao elenco rubro-negro. O Mengão segue com tudo no mercado. E as expectativas só aumentam. E aí, nação? O que vocês acham? O Mengão deveria tentar fechar com o Roberto Alvarado? Sim, seria uma escolha melhor do que apostar no Martial? Ou não? Vocês acham que tem outros nomes que a gente deveria ir atrás? Fala aí. Queremos saber a opinião de vocês. Agora prestem atenção na quinta notícia. O Mengão não perde tempo. Está sempre de olho em uma contratação de peso, né? Sempre buscando aquela estrela que pode fazer a diferença. Será que dessa vez a gente está na trilha de um reforço gigante? Fica ligado, meus rubro-negros, porque o Flamengo está na caça. Será que vem mais um craque na estrada? 2,5 milhões de reais. Jogador no Flamengo vira alvo aprovado para o Super Mundial de 2025. O Mengão já está de olho na próxima temporada. E pensando no Mundial, quer trazer um novo matador de respeito para o ataque. A data FIFA foi fundamental para a recuperação de alguns jogadores lesionados. E também para dar aquela descansada em outros que estavam no limite e poderiam se machucar. A boa notícia é que o Arrascaeta está de volta e vai ser o grande maestro do Mengão na partida desta noite. Por outro lado, como todos sabem, uma parte da torcida está pressionando o Tite. Afinal, o time não vem jogando bem e precisa convencer hoje para tirar um pouco do peso das costas. O técnico ainda precisa mostrar mais do seu trabalho para a torcida e para a diretoria. Pensando em 2025, o Flamengo já tem no radar um nome de peso para reforçar o ataque. Mauro Icardi, atualmente no Galatasaray. Segundo o portal FlaWeb, o Mengão não foi para cima de Martial, justamente por acreditar que tem condições de trazer um jogador ainda melhor em janeiro, antes de começar a nova temporada. A diretoria quer um centroavante de respeito, de olho no Super Mundial. E Icardi parece encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Fla. A possível contratação, claro, depende do resultado das eleições do clube no fim do ano. Se a gestão de Rodolfo Landin continuar, a chegada de Icardi se torna uma possibilidade real. Mauro Icardi pode ser uma peça-chave para o Flamengo, trazendo faro de gol e presença de área que o time precisa. Sua experiência em competições de alto nível ajudaria em torneios importantes como Libertadores e Super Mundial, além de se encaixar bem com os meias criativos do time. Com 31 anos e focado, ele ainda tem muito a oferecer. O argentino é um goleador nato e, apesar de algumas polêmicas no passado, tem mantido o foco e jogado muita bola nos últimos tempos. Ele ganha cerca de 2,5 milhões de reais por mês e tem contrato com Galatasaray até junho de 2026. Mauro Icardi pode ser uma peça-chave para o Flamengo, trazendo faro de gol e presença de área que o time precisa. Sua experiência em competições de alto nível ajudaria em torneios importantes como Libertadores e Super Mundial, além de se encaixar bem com os meias criativos do time. E focado, ele ainda tem muito a oferecer. Aí, nação, me diz uma coisa. Vocês acham que o Mengão devia contratar o Icardi? Será que ele seria um reforço de peso, aquela contratação dos sonhos? Ou vocês acham que não precisa porque o Mengão já está bem servido de jogadores? Fala aí. Queremos ouvir a opinião de vocês. Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinhas. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.